Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula do Leal Concurso sobre aparatórios de excelência para concursos militares. No vídeo de hoje eu te lago uma questão do ITA para vocês, de probabilidade, que não é tão difícil assim, ela poderia inclusive ter caído na ESA, por exemplo, na IA, ela não é tão difícil. Vamos ver, não é uma questão com um grau de dificuldade comumente esperado para uma questão do ITA, né? Vamos lá então. Dois atiradores acertam o alvo uma vez a cada três disparos. Se os dois atiradores disparam simultaneamente, então a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez, no mínimo uma vez, é igual a? Maravilha. Continuou. Dois atiradores acertam o alvo uma vez a cada três disparos. Como é que você pode interpretar essa informação? Se eles acertam uma vez a cada três disparos, é razoável supor que a probabilidade de os atiradores acertarem o alvo ser igual a um terço. Como não há coluna do meio, como não há empate nesse caso, como assim? Há somente duas possibilidades. O atirador acertar ou errar o alvo. Não tem como ele acertar mais ou menos o alvo, ou errar mais ou menos o alvo. Então, não há uma terceira hipótese. Podemos concluir que a probabilidade de os atiradores errarem determinado tiro é dois terços. Beleza? Por quê? Porque são eventos chamados complementares. A soma dos dois dá 100% ou um inteiro. Então, a probabilidade de os atiradores errarem o tiro é um menos a probabilidade de acerto, que você sabe ser um terço. Então, um menos um terço, dois terços. Beleza? Então, a chance de acertar é um terço. A chance de errar, dois terços. Ele quer que o alvo seja atingido no mínimo uma vez. Pelo menos uma vez. O que que isso significa? O que que isso significa? O alvo pode ser acertado só pelo primeiro atirador, só pelo segundo, ou por ambos. Ambos acertando aí o tiro, não é verdade? O que não pode acontecer, o que o enunciado está proibindo, é ambos errarem o tiro. Se ambos erram seus respectivos tiros, eu não vou ter isso aqui sendo satisfeito. Pelo menos um dos dois acertando o alvo, não é verdade? Então, como é que você calcula a probabilidade de ambos errarem? Basta multiplicar dois terços por dois terços, não é isso? Dois terços vezes dois terços dá quatro nonos. Então, quatro nonos, quase aí 50%, é a probabilidade de ambos errarem. Eu não quero isso, eu quero que no mínimo um deles acerte. Então, consequentemente, a probabilidade perdida vai ser um inteiro ou 100%, menos o que eu não quero, menos o que não pode acontecer, um inteiro menos quatro nonos, que vai dar cinco nonos. Beleza? Esse é o gabarito da questão. Tranquilo? Uma questão fácil para os padrões do ITA, que poderia ter caído perfeitamente na ESA, beleza? Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Se você for do Rio, por favor, considere fazer o preparatório presencial conosco para a ESA, já que você aqui vai estar em turmas pequenas, você é chamado pelo nome, você tem a atenção individualizada, ok? Se você gosta do nosso estilo e não for do Rio de Janeiro, pode também fazer o nosso curso online. Eu já disponibilizei mais de mil vídeos de forma gratuita aqui no canal. Esses mil vídeos são apenas uma fração do que nós temos preparado para vocês no curso online, tá? Então, se você gosta do nosso trabalho, se identifica com o nosso estilo, que é um estilo meio anti-marketing, sem as pirotecnias de outros canais, vamos dizer assim. Então, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo bate-papo do YouTube, que nós teremos o maior prazer em atender, tá bom? Muito obrigado pela audiência, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, Leal Concursos Incomparável.